Você disse que não sabe sim, Mas também não tem certeza que sim. Quer saber quando é assim? Deixa vir do coração. Você sabe que eu só penso em você, Você diz que vive pensando em mim. Pode ser, se é assim, Você tem que largar a mão do não. Soltar essa louca arder de paixão, Não há como doer pra decidir, Só dizer sim ou não, Mas você adora um sim. Eu levo a sério, mas você desfaça, Você me desabeceu nessa de horror, E me remete ao frio que vem lá do sul. Insiste em zero a zero, Eu quero um a um. Sei lá o que te dá, Não quer meu calor. São Jorge, por favor, Me empresta o dragão. Mais fácil aprender japonês em braço, Do que você disse, Diz se dá ou não, Oh baby. O que me importa Seu carinho agora? Se é muito tarde para amar você? O que me importa Se você me adora? Se já não há razão Pra lhe querer? O que me importa Ver você sofrer assim? Se quando eu lhe quis Você nem mesmo soube dar amor? O que me importa Ver você chorando? O que me importa Ver você chorando? Se tantas vezes Eu chorei tão bem? O que me importa Sua voz chamando? Se pra você jamais Eu fui alguém? O que me importa Essa tristeza Seu olhar? Se o meu olhar Tem mais tristezas Pra chorar que o seu? O que me importa Deve ser minha? Se nem mesmo no辦法 Comprimente Eu prometi pê, Mas não só chegue a minha? Eu não sei se queira, Eu não sei sei... O que me importa ver você tão triste Se triste fui e você nem ligou O que me importa seu carinho agora Se para mim a vida terminou 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 E no meio de tanta gente eu encontrei você Entre tanta gente chata sem nenhuma graça Você veio e eu que pensava que não ia me apaixonar Nunca mais na vida Eu podia ficar feio e só perdido Mas com você eu fico muito mais bonito Mais esperto Eu podia estar tudo agora dando errado pra mim Mas com você dá certo Por isso não vá embora Por isso não me deixe nunca, nunca mais Por isso não vá, não vá embora Por isso não me deixe nunca, nunca mais Eu podia estar sofrendo caído por aí Mas com você eu fico muito mais feliz, mais desperto Eu podia estar agora sem você Mas eu não quero, não quero Por isso não vá embora Por isso não me deixe nunca, nunca mais Por isso não vá, não vá embora Por isso não me deixe nunca, nunca mais Por isso não vá, não vá embora Por isso não me deixe nunca, nunca mais Por isso não me deixe nunca, nunca mais Teus sinais Me confunde da cabeça aos pés Mas vivendo eu te devoro Teu olhar não me diz exato quem tu é Mesmo assim eu te devoro Eu te devoraria a qualquer preço Porque eu te ignoro, eu te conheço Quando eu salvo, quando faço frio No outro plano te devoraria É um milagre É um milagre Tudo que Deus criou pensando em você Pes havia lá, já fez os dinossauros Sem pesar em nada, fez a minha vida E te deu Sem pesar nos dias que me faz morrer Sem saber de ti jogado à solidão Se quer saber se eu quero outra vida Não, não Que eu quero nada viver Pra esperar, esperar e devorar você Que eu quero nada Que eu quero nada viver Pra esperar, esperar e devorar você Que eu quero nada Que eu quero nada viver Pra esperar, esperar e devorar você Que eu quero nada viver Pra esperar, esperar e devorar você Teus sinais Vim confundindo a cabeça aos pés Mas por dentro eu te devoro Teu olhar Não me diga exato quem tu és Mesmo assim eu te devoro Te devoraria Qualquer preço Quando eu te ignoro, eu te conheço Quando chove é quando fácil No outro plano Te devoraria Não te devoraria Tal Caetano A Leona no DiCaprio É um milagre Tudo que Deus criou Pensando em você Fez a Bialaxa Fez os dinossauros Sem pesar em nada Fez a minha vida Fez a minha vida E te dê Sem pesar nos dias Que me faz morrer Sem saber de te jogar no assolidão Se quer saber se eu quero outra vida Não, não Não, não Que eu quero mesmo é viver Pra esperar, esperar e devorar você Que eu quero mesmo é viver Pra esperar, esperar e devorar você Que eu quero mesmo é viver Pra esperar, esperar e devorar você Que eu quero mesmo é viver Você é assim, um sonho pra mim E quando eu não te vejo Eu penso em você Desde o amanhecer Até quando eu me deito Eu gosto de você E gosto de ficar com você Meu riso é tão feliz contigo Meu melhor amigo é o meu amor E a gente canta A gente cansa A gente não se cansa De ser criança A gente cansa A gente cansa A nossa velha infância Seus olhos, meu claro Me guiam dentro da escuridão Os seus pés me abrem o caminho Eu sigo e nunca me sinto só Você é assim Você é assim Eu sou feliz contigo Eu sou feliz contigo Meu melhor amigo é o meu amor E a gente cansa A gente cansa A gente cansa A gente cansa A gente não se cansa Me guiam dentro da escuridão Me guiam dentro da escuridão Seus pés me abrem o caminho Eu sigo e nunca me sinto só Você é assim Eu sou feliz contigo 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 E quando eu não te vejo, eu penso em você, desde o amanhecer, até quando eu me deito. Eu gosto de você, eu gosto de ficar com você, meu riso é tão feliz contigo, o meu melhor amigo é o meu amor. Música Amém. Abra uma leve das paixões que vem de dentro Tu vem chegando pra brincar no meu quintal No meu cavalo feito o cabelo ao vento E o sol coarando nossas roupas no varal Tu vês, tu vês, eu já escuto os teus sinais Tu vês, tu vês, eu já escuto os teus sinais A voz do anjo sussurrou no meu ouvido Eu não duvido, já escuto os teus sinais Que tu virias numa manhã de domingo Eu te anuncio nos sinos das catedras Tu vês, tu vês, eu já escuto os teus sinais Tu vês, tu vês, eu já escuto os teus sinais A voz do anjo sussurrou no meu ouvido Eu não duvido, já escuto os teus sinais Tu vês, tu vês, tu vês, eu já escuto os teus sinais Tu vês, tu vês, tu vês, tu vês, eu já escuto os teus sinais Tu vês, tu vês, tu vês, eu já escuto os teus sinais Caronheta, maravilha de mulher Carolina é uma menina bem difícil de esquecer Andar bonita e um brilho no olhar Chega adolescente que me faz enlouquecer E um boleto que eu não vou te enganar Maravilha feminina, meu docinho de pavê Inteligente, ela é muito sensual Peço que estou apaixonado por você Carolina, isso é muito natural Carolina, eu não vou suportar Eu não vou suportar não te ver Ô Carolina, eu preciso te falar Carolina, eu vou amar você Segunda a segunda, fico louco pra te ver Quando eu te ligo, você quase no que está Suera, outra coisa que eu queria te dizer Não temos tempo, então melhor deixar pra lá A princípio do domingo, o que você quer fazer Faça o pedido que eu irei realizar Faça o pedido que eu irei realizar Olha aí, amiga, eu digo, ela sobe pra prazer Essa vinda Carolina é de abalar Carolina, eu me sinto de você Carolina, eu não vou suportar não te ver Ei, 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 eiool e me sinto te falar Carolina, eu vou amar você Ô Carolina, Carolina Carolina, preciso te encontrar Carolina, preciso te dizer Ô Carolina, preciso te encontrar Carolina, preciso te dizer Ô Carolina, preciso te encontrar Carolina é uma menina bem difícil de esquecer Uma bonita brilho no olhar De adolescente que me faz enlouquecer E o modelo que eu não vou te enganar Maravilha feminina, meu docinho de pavê E inteligente, ela é muito sensual Fez que estou apaixonado por você Carolina, isso é muito natural Carolina, eu não sinto de você Eu não vou só trocar, não te ver Carolina, eu não sinto de falar Carolina, eu vou amar você Eu vou amar você Pois eu vou te dar um carinho Vou te dar beijinho no cantor de Carolina, menina bela Menina bela É maravilha! Carolina, eu não sinto de você Carolina Preciso Te Encontrar Carolina Preciso Te Encontrar Carolina Preciso Te Encontrar Caralho, caralho, caralho Caralho Um velho cruz a soleira de botas longas, de babas longas, de ouro o brilho no seu colar Na laje brilha onde parava sua camisa e seu alfoge de caçador Ó meu velho invisível, avô cai Avô e pai Ó meu velho invisível, avô cai Neblina, tuba e brilhante em meu cérebro, o arroz de sol A mamita matutina que transparente curtina ao meu redor Se eu disser que é meu sabido, você diz que é meu pior É pior do que planeta quando perde um girassol É um peço de brilhante nos dedos de minha avó E nunca mais eu tive medo da porteira, nem também da companheira Só que nunca dormia só Dormia só Dormia só Dormia só O brasil cruz a poeira de fato existe Num bom mais leve na falidez desse pessoal Pares de olhos tão profundos Que amavam as pessoas que gritar Mas que bebem sua vida Sua alma na altura que mandar São os olhos, são as asas Cabelos de avogar Na pedra de turmalina E no perreiro da usina eu me criei Voava de madrugada E na cratera condenada eu me calei Esse eu calei, foi de tristeza Você cala, vou calar E calado vai ficando Só fala quando eu mandar Rebuscando a consciência com medo de viajar Até o meio da cabeça do cometa Tirando na cacapeta No jogo de improvisar Entrecordando eu sigo dentro da linha reta Eu tenho a palavra certa Pra pra doutor não reclamar Não reclamar Aborra! 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 O seu amor É luz Que nem riqueza Asa do meu destino Clarezado Te pedalar De estrela Caindo Bem devagar Oh, meu amor Oh, meu amor Viver É todo sacrifício Feito em seu nome Feito em seu nome Quanto mais desejo Quanto mais desejo Um beijo Um beijo seu Muito mais eu vejo Gosto em viver Viver Por ser exato O amor não cai em si Por ser encantado O amor revela-se O ser amor Invade E fim O seu amor É luz Que nem riqueza Asa do meu destino Clareza do tino Pétala 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 De estrela Caindo Bem devagar Oh, meu amor 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 Viver Viver É todo sacrifício Feito em seu nome Quanto mais desejo Quanto mais desejo Um beijo Um beijo Um beijo Um beijo Um beijo Um beijo Muito mais eu vejo Um beijo Posto em viver Viver Por ser realizado O amor não cai em si Por ser encantado O amor O amor revela-se Por ser amor Que letra, né? Que letra, que poesia Por ser encantado O amor revela-se O ser amor Que invade E... 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 Hoje sei que é Você amor Porque está Faltando em minha Vida Desde o dia em que você Se foi Não encontro Outra saída Mas eu fiz O que eu Me acostumei A viver Assim Sozinho Mas de noite Só eu sei Como faltam Seus carinhos Carinhos que você deixou No meu coração Carinhos que marcaram tanto A minha vida E... Eu sei que não Tem jeito De viver Sem seu amor Eu te peço Então perdoa Por favor Agora Vou mudar Me desculpe se não fui legal Não quis te magoar Todo mundo pode errar Eu sei Foi tudo sem pensar Ninguém mais irá Ninguém mais irá tomar o seu lugar Ninguém mais irá Ninguém mais irá tomar o seu lugar Ninguém mais irá tomar o seu lugar Tô 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 Hoje sei que é você, amor O que está faltando em minha vida Desde o dia em que você se foi Não encontro outra saída Mas eu fiz o que me acostumei A viver assim sozinho Mas de noite só eu sei Como faltam seus carinhos Carinhos que você deixou no meu coração Carinhos que marcaram tanto a minha vida E hoje eu sei que não tem jeito De viver sem seu amor Eu te peço então Não perdoa, por favor Agora vou mudar Me desculpe se não fui legal Não quis te magoar Todo mundo pode errar Eu sei que foi tudo sem pensar Ninguém mais irá tomar o seu lugar Agora vou mudar Me desculpe se não fui legal Não quis te magoar Todo mundo pode errar Todo mundo pode errar Todo mundo pode errar Eu sei que foi tudo sem pensar Ninguém mais irá tomar o seu lugar Ninguém mais irá tomar o seu lugar E todas as horas E todas as horas que o tempo tem pra me conceder São tuas até morrer E a tua história E a tua história eu não sei Mas me diga só o que for bom Um amor tão puro que ainda nem Sabe a força que tem É teu e de mais ninguém Te adoro em tudo, tudo, tudo Te quero mais que tudo, tudo, tudo Te amar sem limites Viver uma grande história Te adoro em tudo, tudo, tudo Te quero mais que tudo, tudo, tudo Te amar sem limites Viver uma grande história Aqui ou noutro lugar Que pode ser feio ou bonito Se nós estivermos juntos Haverá um céu azul Um amor puro Não sabe a força que tem Meu amor, eu juro Ser teu e de mais ninguém Um amor puro Nada sei dessa vida Vivo sem saber Nunca soube Nada saberei Sigo sem saber Que lugar me pertence Que eu possa abandonar Que lugar me contém Que possa me parar Sou errada Sou levante Sempre na estrada Sempre distante Tô errada enquanto o tempo Me deixar Errada enquanto o tempo Me deixar Já nascei desse mar Tentado sem saber De seus peixes Suas pernas E seu não respirar Nesse mar Vários segundos Insiste em alfagar Tentado sem mar Tentado sem luz Mas é só pra me afogar Sou errada Sou errante Sempre na estrada Sempre distante Tô errada enquanto o tempo Me deixar Errada enquanto o tempo Me deixar Me deixar Sou errada Sou errante Sempre na estrada Sempre distante Sempre distante Sou errada Sou errada Sempre na estrada Sempre distante Tô errada enquanto o tempo Me deixar Passar Errada enquanto o tempo Me deixar Tô errada Tô errada Tô errada Assim Assim Que o dia amanheceu Lá no mar Alto da paixão Tô errada Tô errada Tô errada Tô errada Tô errada Tô errada Amar Amar é um deserto Amar é um deserto E seus temores Vida que vai na cela Dessas dores Não sabe voltar Me dá teu calor Vem me fazer feliz Vem me fazer feliz Porque eu te amo Você deságua em mim Você deságua em mim E eu o oceano Esqueço que amar É quase uma dor Eu só sei viver Se for por você A lua e eu A lua e eu A lua e eu A lua e eu Mais um ano se passou E nem sequer ouvir Falar seu nome A lua e eu A lua e eu A lua e eu Na estrada Eu olho em volta E só vejo Pegada Mas não são as suas Eu sei Eu sei O vento faz Eu lembrar você As folhas caem Mortas como ele Quando olho no espelho Estou ficando velho e acabado Procuro encontrar Não sei onde está Você, você, você O vento faz Eu levar você As folhas caem Mortas como eu Eu Quando olho no espelho Estou ficando velho e acabado Procuro encontrar Não sei onde está Você, você 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 Música Vou pedir pra você ficar Vou pedir pra você voltar Eu te amo Eu te quero bem Vou pedir pra você gostar Vou pedir pra você me amar Eu te amo Eu te adoro Eu amo A semana inteira fiquei esperando Pra te ver sorrindo Pra te ver cantando Quando a gente ama Não penso em dinheiro Só se quer amar, se quer amar, se quer amar De jeito maneira Não quero dinheiro, quero amor Você quero, isso é o que eu espero Fim pra o mundo inteiro Não quero dinheiro Eu só quero amar Espero para ver se você vem Não te troco nessa vida por ninguém Porque eu te amo Eu te quero bem Acontece que na vida a gente tem Ser feliz por ser amado por alguém Que eu te amo Eu te adoro Eu amo A semana inteira A semana inteira fiquei esperando Pra te ver sorrindo Pra te ver cantando Quando a gente ama Não penso em dinheiro Só se quer amar, se quer amar, se quer amar De jeito maneira Eu quero dinheiro Não quero dinheiro Não quero dinheiro Não quero dinheiro Quero amor sincero Isso é o que eu espero Eu te amo, eu te quero ver Vou pedir pra você gostar, vou pedir pra você me amar Eu te amo, eu te adoro, meu amor A semana inteira fiquei esperando Pra te ver sorrindo, pra te ver cantando Quando a gente ama, não penso em dinheiro Só se quer amar, se quer amar, se quer amar Me cheio de madeira, não quero dinheiro Quero amor sincero, isso é o que eu espero E tá o mundo inteiro, não quero dinheiro Eu só quero amar A semana inteira fiquei esperando Pra te ver sorrindo, pra te ver cantando Quando a gente te ama, não penso em dinheiro Só se quer amar, se quer amar, se quer amar Me cheio de madeira, não quero dinheiro Maravilha, simbora Maravilha, simbora Maravilha, simbora Isso é o que eu espero, grito ao mundo inteiro Não quero dinheiro, eu só quero amar Não quero dinheiro, eu só quero amar De onde é que vem esses olhos tão tristes Vem da campina onde o sol se deita Do regalo de terra que o teu doço ajeita E dorme sereno, não serei com sonho De onde é que salta essa voz tão lisonha Da chuva que teima, mas o céu rejeita Do mato, do medo, da perda tristonha Mas que o sol resgata, a arte deleita Uma estrada de pedra que passa na fazenda É seu destino a tua senda Onde nascem tuas canções As tempestades do tempo que marcam tua história Fogo que queima na memória E assenta os corações Sim Sim, dos teus pés na terra nascem flores A tua voz macia placa as dores E espalha cores vivas pelo ar Assim Sim, dos teus olhos saem cachoeiras Sete lagoas, mel e brincadeiras Espumas, ondas, águas do teu mar E aí E aí Há uma estrada de pedra que passa na fazenda Desceu de cima a tua senda Onde nascem tuas canções As tempestades do tempo que marcam tua história Forro que queima na memória E acende os corações Sim, sim, dos teus pés na terra nascem flores A tua voz macia, placas, dons E espalha cores vivas pelo ar Ah, sim, dos teus olhos saem caçoeiras Sete lagoas, mel em brincadeiras Espuma as ondas águas do teu mar De onde é que vem esses olhos tão filhos? Vem da vida onde o sol se tenta E onde é que salva essa voz tão bizona Dorme serena No sereno e sonha Dorme sereno e sonha Quando talvez Esperanças com a missão Hoje a glória interna Não Vem de mim Vem de mim Oh, qual cara a mim A certeza que devo chorar Pois pensei que não quero esconder Para Enche com as rosas Mas seu bobagem As rosas não tomam Simplesmente as notas Exaram O perfume que ouve O destino Simplesmente as notas Quem sabe sonhar Mas meus sonhos Quem sabe sonhar E não A 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 CIDADE NO BRASIL 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 Eu acho tão bonito isso De ser abstrato, baby A beleza é mesmo tão folgaz É uma ideia que existe na cabeça E não tem a menor pretensão de acontecer Pode até parecer fraqueza Pois que seja fraqueza então A alegria que me dá Isso vai sem eu dizer Se amanhã não for nada disso Caberá só a mim esquecer O que eu ganho E o que eu perco Ninguém O que eu ganho E o que eu perco Ninguém A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E TÃO CONTENTE E TÃO CONTENTE Quantas chances De esferte E sei quanto que eu mais Queria Era provar pra todo mundo E eu não precisava Provar nada pra ninguém Me fiz cem mil pedaços Pra você juntar Eu queria sempre achar Explicação do que eu sentia Como um anjo caído Fiz questão de esquecer Que mentir pra si mesmo É sempre abriar Não sou mais Tão criança Não sou mais Não sou mais Tão criança Porque Às vezes O que eu vejo Quase ninguém vê Eu sei que você sabe Quase sem querer Que eu vejo Mesmo que você Tão carneto E Tão bonito O infinito É realmente Um dos deuses mais lindos Sei que às vezes Me sussurro Palavras repetidas Mas quais são as palavras Que nunca são ditas Me disseram Que você Estava chorando E foi E foi então Que eu percebi Fiz Como lhe quero Tanto Já não me preocupo Se eu não sei Por quê Às vezes Isso que eu vejo Quase ninguém vê Eu sei que você sabe Quase sem querer Que eu quero Mesmo que você Pode ser Mez Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Nem sempre quis ser só, nem sempre quis ser seu Às vezes quis evitar sem dor a hora do adeus Faz de conta que ainda há tempo, que a noite é eterna Faz de conta que o tarde é cedo, o agora não espera Faz de conta que ainda há tempo, que a noite é eterna Faz de conta que o tarde é cedo, o agora não espera Faz de conta Faz de conta Faz Faz de conta Nem sempre quis assim, nem sempre fui tristeza Nem sempre quis ser só, nem sempre quis ser seu Às vezes quis evitar sem dor a hora do adeus Faz de conta Faz de conta que ainda há tempo, que a noite é eterna Faz de conta que o tarde é cedo, o agora não espera Faz de conta que ainda há tempo, que a noite é eterna Faz de conta que ainda há tempo, que ainda há tempo, que o tarde é cedo, o agora não espera Faz de conta Faz de conta Faz de conta Faz que conta, faz Muitas vezes, Pedro Você fala Sempre a se queixar A solidão Quem te fez com ferro Fez com fogo Pedro É pena que você não sabe, não Vai pro seu trabalho Todo dia Sem saber se é bom Ou se é ruim Quando quer chorar Vai ao banheiro Pedro Pedro Pedro, as coisas não são bem assim Toda vez que eu sinto o paraíso Ou me queimo torto no inferno Eu penso em você, meu pobre amigo Pedro Que só usa sempre o mesmo terno Oh, yeah Vamos lá Pedro, onde cê vai, eu também vou Pedro, onde cê vai, eu também vou Mas tudo acaba onde começou Tente me ensinar das suas coisas Se a vida é séria e a guerra é dura Mas se não puder cair essa boca Pedro E deixa eu viver minha loucura Lembro, Pedro, aqueles velhos dias Quando os dois pensavam sobre o mundo Hoje eu te chamo de careta Pedro E você me chama vagabundo Oh, yeah Pedro, onde cê vai, eu também vou Pedro Pedro, onde cê vai, eu também vou Mas tudo acaba onde começou Todos os caminhos são iguais O que leva a glória ou a perdição Há tantos caminhos, tantas portas Pedro Mas somente um tem coração E eu não tenho nada a te dizer Mas não me critique como eu sou Cada um de nós é um universo Pedro Onde cê vai, eu também vou Quero ouvir vocês cantando, vai Pedro, onde cê vai, eu também vou Mais alto Mais alto De onde cê vai, eu também vou Mas tudo acaba onde começou Mas é que tudo acaba onde começou Meu bem Meu bem Você tem que acreditar em mim Nada pode destruir assim Um grande amor Não dê ouvidos à maldade alheia E crê a sua estupidez Não lhe deixa ver Que eu te amo Meu bem Meu bem Use inteligência uma vez só Quantos idiotas vivem Só sem ter amor E você vai ficar também sozinha Eu sei por que Sua estupidez Não lhe deixa ver Que eu te amo Quantas vezes eu tentei falar Que no mundo não há mais lugar Pra quem toma decisões na vida Sem pensar Conte ao menos até três Se precisar Conte outra vez Mas tente outra vez Meu bem Meu bem Meu bem Eu te amo Meu bem Sua incompreensão já era demais Nunca vi alguém tão incapaz De compreender Que o meu amor é bem maior que tudo Que existe Mas sua estupidez Não lhe deixa ver Que eu te amo Quantas vezes eu tentei falar Que no mundo não há mais lugar Pra quem toma decisões na vida Sem pensar Conte ao menos até três Conte ao menos até três Se precisar Conte outra vez Mas tente outra vez Meu bem Meu bem Meu bem Meu bem Meu bem Eu te amo Meu bem Meu bem Meu bem Meu bem Eu te amo Meu bem Meu bem Meu bem Meu bem Meu bem Eu te amo Meu bem 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 Meu bem, meu bem, meu bem, meu bem, eu te amo Eu quero ser seu travesseiro e ter a noite inteira Pra te beijar durante o tempo que você dormir Eu quero ser o sol que entra no seu quarto adentro Te acordar devagarinho e te fazer sorrir Quero estar na macieira do toque dos seus dedos Entrar na intimidade desses seus segredos Quero ser a coisa boa, liberada ou proibida Tudo em sua vida Eu quero que você me dê o que você quiser Quero te dar tudo o que um homem dá pra uma mulher E muito mais desse carinho que você me faz Fico imaginando coisas, quero ser demais Você é o doce que eu mais gosto, meu café completo A bebida preferida e o prato predileto Eu como e bebo do melhor e não tem hora certa De manhã, de tarde, à noite não faço dieta Esse amor que alimenta a minha fantasia É meu sonho, minha festa, minha alegria A comida mais gostosa, o perfume, a bebida Tudo em minha vida Todo homem que sabe o que quer Sabe dar e querer pra mulher O melhor e fazer desse amor O que come, o que bebe, o que dá, o que recebe Mas um homem que sabe o que quer E se apaixona por uma mulher Ele faz desse amor sua vida A comida bebida na justa medida Todo homem que sabe o que quer Sabe dar e pedir da mulher O melhor e fazer desse amor O que come, o que bebe Eu vi o menino correndo Eu vi o tempo Brincando ao redor do caminho daquele menino Eu pus meus pés no riacho E acho que nunca os tirei O sol ainda brilha na estrada Que eu nunca passei Eu vi a mulher preparando Outra pessoa O tempo parou pra eu olhar Para aquela barriga A vida é amiga da arte É a parte que o sol me ensinou O sol que atravessa essa estrada Que nunca passou Por isso uma força Me leva a cantar Por isso essa força estranha Por isso é que eu canto Não posso parar Por isso essa voz tamanha Eu vi muitos cabelos brancos Na fronte do artista O tempo não para No entanto Ele nunca envelhece E aquele que conhece o jogo Do fogo das coisas que são É o sol É o tempo É o pé É a estrada É o chão Eu vi muitos homens brigando Ouvi seus gritos Estive no fundo de cada vontade coberta E a coisa mais certa E a coisa mais certa de todas as coisas Não vale um caminho Não vale um caminho sobre o sol É o sol É o sol sobre a estrada É o sol É o sol É o sol Por isso uma força Me leva a cantar É por isso essa força estranha Por isso essa força estranha No ar Por isso é que eu canto Não posso parar Por isso essa voz tamanha Quando escuto a sua voz Estremeço Me dá o nó Sinto o tempo me tocar Como um beijo que ficou no mar Foi bom E como posso te esquecer Se o teu cheiro está em mim Invadindo sem querer Tudo passa e eu só sei dizer Seu nome Seu nome Tudo aquilo que senti Não dá mais pra se apagar Fecho os olhos Não te esqueço Deito e amanheço Como é bom lembrar Tudo aquilo que senti Não dá mais pra se apagar Fecho os olhos Fecho os olhos Não te esqueço Deito e amanheço Como é bom lembrar Seu nome Seu nome Seu nome Como posso te esquecer Seu teu cheiro Está em mim Invadindo Invadindo sem querer Mas tudo passa e eu só sei dizer Seu nome 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 ains Ei, ei, ei Amor 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL